Música Aí o Alisson Vai pra cima do marcador Fez o toque pro Netinho, a bola volta pra o Alisson Vai na direita, vem o Alisson Passou pelo marcador, vem cruzamento na área Desvio pro gol, vai pintar o gol Olha só o Alisson, o marcador foi pra cima Fez o cruzamento, a bola foi enviada, bateu na trave E no rebote, o William N7 manda pro fundo do gol Pra fazer a BC1 F***